Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 8 versículos 51 a 59 Naquele tempo disse Jesus aos judeus Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio Abraão morreu e os profetas também e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte Acaso és maior do que o nosso pai Abraão que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada Quem me glorifica é o meu pai Aquele que vós dizeis ser o vosso Deus No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós Mas eu conheço e guardo a sua palavra Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia Ele o viu e alegrou-se Os judeus disseram-lhe então Nem sequer cinquenta anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo Antes que Abraão existisse, eu sou Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus Mas ele escondeu-se e saiu do templo Não é fácil cercar Jesus Não é fácil ir atrás dele e prendê-lo Só quando for a hora certa O Senhor sabe a hora em que ele deverá ser entregue E por isso, todas essas conversas que nós ouvimos Tudo aquilo que acompanhamos durante esses dias Neste verdadeiro tribunal que é armado Tudo isso serve para o nosso crescimento Para nós entendermos quem é Jesus E aqui, um apelo que faço A sua profissão de fé Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus Cristo não é mais Não é um mestre, é muito mais do que um mestre Jesus Cristo não é um guia É muito mais do que um guia Jesus Cristo não é Um escritor Aliás, não escreveu nada A única vez que ele escreveu foi com o dedo na areia E o vento veio Porque ele é a palavra de Deus feita a carne Jesus é o Senhor Jesus é Deus A esta altura da quaresma É hora de, outra vez, professar a nossa fé E dizer, eu creio E ao dizê-lo Efetivamente ir atrás daquele que é Senhor De nossa vida E ao segui-lo Daremos dele testemunho fiel Onde quer que nós estejamos É palavra de vida eterna É zusíssimo de fé E aí Pocais E aí E aí Legenda Adriana Zanotto